O objetivo da nossa coordenação é analisar falhas, mas com foco em encontrar a causa raiz e mitigar essa falha, traçar ações para evitar que um próximo evento ocorra. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma expensão que a gente faz, a gente chama essa expensão de case. O objetivo principal desse case é a gente encontrar oportunidades para a gente tratar o processo de oficina. Então a gente pega uma locomotiva, um bagão, um equipamento de via aleatório, de oficina aleatória, e a gente faz uma expensão nela sem procedimento, com a cabeça totalmente aberta, a visão aberta. A gente olha todo o sistema do equipamento que a gente está inspecionando, com o objetivo de detectar oportunidades. É aquilo que deveria ter sido feito e não foi feito. Essa é uma forma diferente de fazer análise de falha, que a gente vê a falha antes que ela aconteça. A auditoria está muito ligada ao que já tem escrito para se fazer. E às vezes a gente enxerga coisas que estão escritas, mas enxerga coisas que não estão escritas também. Então isso nos dá mais flexibilidade para a melhoria do processo. A gente fotografa tudo o que a gente viu de não conformidade. Cada não conformidade a gente põe no slide, coloca o que o procedimento pede, o que foi enxergado, o que não foi enxergado. E a gente leva isso para uma reunião semanal que a gente tem, para tratar as falhas que a gente analisou em S-1, na semana anterior. Então todos os especialistas de todas as oficinas, junto com os especialistas de engenharia, participam dessa reunião. Essa reunião é extremamente técnica. A gente levanta todo o documento da máquina, verifica um a um quem fez a atividade ali, se foi pertinente, estava contemplada no documento. A gente faz um tratamento individual com cada colaborador, mas mostramos também as fotos do case. A gente consegue ver outras percepções de outras oficinas e trazer e mostrar para as nossas equipes. Coisa que acontecia, que hoje em dia não acontece mais, que com certeza a gente teve uma evolução juntamente com o case. O que a gente vê de ganho é uma interface maior com o pessoal das oficinas, no intuito de melhorar a conformidade do ativo. E acho que é o principal foco do case hoje. Tchau, tchau, tchau.